E aí, foi o que o Vitão falou mano, ajudar o companheiro, ajudar o que que é? Com a bola, dá a opção pra jogar e sem a bola mano, cobre a do cara, eu não quero ver ninguém reclamando sem a bola A gente vai correr em pau 1, 2, 3, 3